A poeira que subia entre os pés de cana-de-açúcar era o sinal. Pela primeira vez na história, uma integrante da família imperial se dirigiu ao local onde ocorreu um dos capítulos mais trágicos da formação de colônias japonesas no Brasil. A colônia Hirano, na cidade paulista de Cafelândia, foi fundada em 1915 por um Pei Hirano. Ele era um dos cinco intérpretes que acompanhou imigrantes no Kassatomaru. Meu avô, Sadaishi Yamashita, ele veio junto com o Pei Hirano no grupo precursor de 20 pessoas aqui. Na época ele estava com 14 anos de idade, depois foram adquirindo terras aqui, constituiu família, depois foi o meu pai que deu a sequência a tudo isso aí e hoje eu estou no lugar dele. Hirano recrutou famílias dispostas a desbravar a Mata Virgem. Todos sonhavam com a sua própria terra, ocuparam um local perto do brejão, um erro que custou a própria vida. Nessa área, hoje cercada por canavial, quase 80 imigrantes do primeiro núcleo morreram de malária. E chegou uma hora que não tinha nem quem fizesse os caixões para serem sepultados, num momento muito difícil. E eu acho que a cena mais assim que ele falou, que por causa dessa dificuldade em construir esses caixões, chegaram uma época que eles tiveram até que queimar os corpos para não ter risco de alguma outra doença. Depois, sofreram com um ataque de gafanhotos, a geada e a seca. Aquela fortaleceu o espírito que quiseram continuar. Não se deixaram abater e foram embora logo não. Continuaram tentando manter a colônia. Tanto é que chegou ao ponto de ter mais de 200 famílias na colônia. A vida era muito interessante porque já a própria condição fazia como se nós não tivéssemos nenhuma diferença de nível para as pessoas. Então eu, por exemplo, estudava junto com filhos dos colônicos dos meus pais. Então, esse tipo de integração emocional para o cidadão é um negócio fenomenal. Atualmente existem 13 propriedades. A família de Fábio é a única dos pioneiros que continua na colônia rirano. Eu fui mudando o meu pensamento e depois que eu voltei realmente do Japão em 2003, que eu comecei a interessar muito pela história, pela preservação das tradições. Comecei a dar o verdadeiro valor que sempre mereceu tudo isso aqui. E aqui na colônia rirano, onde nós temos uma história muito grande dessa colonização, desse povo que veio aqui trabalhar, batalhar e que educou seus filhos e que hoje contribuem para o nosso país, é um momento de olhar para o futuro também. Mesmo longe, todos voltam e ainda recebem um aperto de mão da realeza. Ai, eu nem vou lavar a mão. Ai, que emoção nossa, que emocionada. Eu nunca pensei que ia conseguir se segurar na mão dela, né? Shizuyo conseguiu a atenção da princesa Mako duas vezes. As histórias se assemelham. Perto de onde Hirano criou a primeira colônia, em 1918, Shurrei Uetsuka formou o núcleo Itakolomi, junto à antiga estação de trem da atual cidade de Promissão. Tadakuni Yasunaga, de 97 anos, conviveu com Uetsuka até os 15. Ele entregou o buquê de flores para a princesa em sua chegada à região. Os 100 anos da imigração japonesa em Promissão ganharam um marco. Uma estrutura em metal com cerca de 4 metros de altura, simbolizando o Brasil e o Japão de mãos dadas. Anal migrante chegando. Vê-se lá no alto a cascata seca. Shurrei Uetsuka é o autor desses versos, considerados como o primeiro haikai escrito no Brasil. Ele viajou a bordo do Kassatomaru com os imigrantes pioneiros. Papai veio com 17 anos, mamãe com 12 anos. Acompanhe, aí vê você aqui, como é aqui? Aqui é a Promissão, sinto a arquitetura aqui. A Promissão tinha, o meu sonho, tudo o que a gente sonha, é só ali. Todo lugar que me mexeu, mas o meu sonho é só ali, onde criou infância. Então, o importante é onde criou a criança. Eu não esqueça nunca. Minha irmã e o meu irmão é o que estou falando, mas eu não estou falando. O meu irmão é o que está falando. Onde eu fiz aquele monumento, que eu era pequena aqui, mas era contando que todos os meus irmãos, todos os temem quais, fazia, tinha cuidado a planta. E hoje essas plantas estão com mais de 60 anos. 100 anos depois, com as lembranças, fica o legado. Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti